Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós, conversando sobre a mediunidade. E no dia de hoje, é um dia muito feliz, porque o Centro Espírita Leão Deni vai realizar a 31ª edição do Encontro Espírita sobre a Vida e a Obra de Oriente Barçalufo. Olha a alegria muito grande, porque a gente, isso é uma vantagem, a gente envelhecendo, a gente vem desde o primeiro encontro, desde o primeiro encontro, né, em que a gente foi conhecendo mais esse espírito, esse espírito espírita, que infelizmente nem todos nós da comunidade espírita conhecemos, não é nem por mal, é por falta de divulgação mesmo. Então, hoje, nós vamos trazer uma companheira muito querida, muito querida mesmo, a nossa querida Luzia, Luzia Ribamar, e ela vai nos falar um pouquinho sobre esse encontro. Bom dia, querida amiga Luzia, e eu gostaria de fazer uma primeira pergunta, que é para todos nós, da comunidade espírita, todos nós, da Rádio Rio de Janeiro, essa rádio que esse ano faz 50 anos, Luzia? Vamos lá? Quem foi Eurípides Barçalufo? Olá, meus amigos da Rádio Rio de Janeiro, do programa Conversando sobre Mediunidade. É um prazer muito grande estarmos aqui para conversarmos um pouco sobre Eurípides Barçalufo. E a deusa fez uma pergunta muito instigativa, a deusa. Parece simples a sua pergunta, mas ela é muito profunda realmente. E essa resposta, quem vai dar é o nosso querido médium, Francisco Cândido Xavier, que ele afirma no livro, Eurípides, o homem e a missão, o seguinte, escrever sobre a vida de Eurípides seria quase o mesmo que fazer a biografia de Jesus. Então, vejam bem, nosso querido Chico Xavier, ele afirma que Eurípides seguiu os passos de Jesus. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Eurípides Barçalufo passou a seguir esses passos da verdade e da vida. E para isso, Eurípides Barçalufo, ele vivenciou o Evangelho de Jesus. Em todos os momentos da sua vida, desde como filho amoroso, desde como irmão, preocupado com a educação dos seus outros irmãos, era uma família numerosa, de 15 filhos, ele sempre preocupado de agir, de ajudar, como guarda-livros, que era a sua profissão, que hoje chamaríamos de contador, seja como político, ele foi vereador em sacramento, onde impulsionou o progresso daquela pequena cidade, deixando vários benefícios para a população, para a sociedade, como educador, educador de almas, preocupado sempre em não formar, mas sem em ajudar esses espíritos que foram, que chegaram às suas mãos, podemos dizer assim, deixando marcas em seus corações de caridade, de bondade, de amor ao próximo. Então, nós vamos encontrar o nosso professor Euripe de Barçanufo, criando um grupo de alunos e amiguinhos da pobreza, onde esses alunos saíam às ruas de sacramento, recolhendo matimentos, para depois doar aquelas famílias necessitadas. Não é isso que nós estamos vivendo hoje, com a pandemia aqui, um mundo onde grupos se reúnem para juntar, para agregar mantimentos e levar aqueles necessitados. Então, Euripe de Barçanufo, já lá em 1907, já incentivava seus alunos a terem empatia com a dor, terem empatia com o sofrimento do próximo. Então, então, ele como educador de almas, ele como médium, o grande médium que ele foi, e a gente lembra, quando ele foi católico, quando ele vai a Santa Maria, a convite do seu tio, o tio senhor, e assiste lá uma reunião, e ele tinha dúvidas, porque ele leu a Bíblia, que o padre deu para ele, que ele era estudioso, e ele fica com dúvidas sobre as bem-aventuranças de Jesus. Ele não conseguia entender que bem-aventuranças eram essas que Jesus prometia, se ele via tantos sofridos morrer em Amíngua. E quando ele chega a Santa Maria, para assistir uma reunião pública, ele pede mentalmente que João Evangelista, através do médium Aristides, Aristides era um primo de Eurípides Barçanufo, era uma pessoa sem grandes conhecimentos, não era, não tinha, não era alfabetizado, né, e ele pede o tema as bem-aventuranças, e ele é atendido, ele é atendido, tem João Evangelista, através de Aristides, e faz uma dissertação belíssima sobre as bem-aventuranças. Ele, médium, ainda, lá em Santa Maria, em uma outra ocasião, ele recebe, através do tio senhor, uma comunicação de Vicente de Paulo, e Vicente de Paulo, fala para ele, que é o protetor dele, é o guia espiritual dele, e que Eurípides Barçanufo, ele, ele fala isso muito bem, o Jorge Rizzini, no livro Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade, ele fala o seguinte, Vicente de Paulo, falando, desculpa, Vicente de Paulo, falando para Eurípides, os Espíritos do Senhor, realizarão com você, diversos trabalhos, a caridade, meu filho, é a nossa bandeira, o trabalho principal, será de curar, e Bezerra de Menezes, auxiliará, nesse setor, tudo está planificado, e Jesus, em verdade, é quem nos dirige, então, naquele momento, Eurípides já recebeu, uma missão, a missão dele, era de cura, e por que de cura, naquela cidadezinha, lembremos, em 1900, na cidade do interior, lá em Sacramento, Minas Gerais, não tinha médico, Eurípides queria fazer medicina, inclusive, para curar a sua mãezinha, que tinha algumas crises, mas, percebeu, que quando estava arrumando, a sua mala, para vir para o Rio de Janeiro, para fazer o curso de medicina, a sua mãe teve, uma das crises, e ele percebe, que era a crise, seria a distância que ficaria do filho amoroso, e ele renuncia, o seu objetivo, o seu sonho, nossa, né, gente, renunciar no sonho, é uma maturidade muito grande, né, Eurípides renuncia à medicina, mais, ele foi médium, médium, onde ele curou, onde ele ajudou, onde ele pôde amenizar as dores daquela população, talvez, como médico, ele seria apenas mais um, e como médium, através da sua mediunidade, que ele, ele saía do corpo, ia fazer, partos, ajudar as pessoas, então, ele aproveitou, a mediunidade dele, como um grande médium espírita, onde o objetivo dele, principal, era ajudar, e todas as vezes, isso a Corina conta para todos nós, no livro, O Homem e a Missão, todas as vezes, que alguém procurasse Eurípides Barçanufo, a qualquer hora, em qualquer distância, Eurípides estava pronto para ajudar, para auxiliar, conta-se nos livros, que altas horas da noite, patiam a sua janela, e lá, ele atendia, ou ia junto com a pessoa, socorrer, e de manhã, ele estava lá, em pé, às quatro horas da manhã, para auxiliar, para começar, a tirar os receituários, enfim, para as suas atividades, então, Deusa, amigos da Rádio Rio de Janeiro, quem foi Eurípides Barçanufo? é uma pergunta, é uma pergunta de grande reflexão, para todos nós, e eu fiquei lembrando, que em 1999, através do nosso querido altivo, caríssimo Panfiro, fundador, do Centro Espírita Leão Denis, ele trouxe uma mensagem, do irmão Luiz, que falava assim para a gente, permitam-me ler, A reencarnação de Eurípides Barçanufo, é estudada como modelo, em muitos núcleos do além, nela, se inspiram muitos, que ao voltar à Terra, para tarefas, junto aos familiares, e aos espíritas em geral, sentem necessidade, de um maior fortalecimento interno, há os que nele, se inspiram, para trabalhar a própria mediunidade, não poucos, até mesmo, tentam copiar, suas virtudes, o modelo do seu trabalho, é seguido, por tantos outros, irmão Luiz, então, esse, a gente poderia ficar aqui, conversando, muito tempo, que nós iríamos ter, mais conceitos, quem foi, Eurípides Barçanufo, mas, eu deixo aqui o convite, né, Deusa, para no próximo domingo, dia 23, nós conversarmos mais, um pouco, conhecer, mais um pouco, sobre Eurípides Barçanufo, para a gente ter, assim, exemplos, de como agir, como o irmão Luiz falou, de como agir, em certas situações, familiares, e como agir, em certas situações, da mediunidade, e como agir, como cidadão, porque Eurípides, trouxe para nós, todos esses, esses exemplos, tá bom, Deusa? E aí, amigo, a gente já começa a ver, não é, a emoção, e o empenho de estudo, que todos esses irmãos, que fazem parte da equipe do encontro, tem, e até a ligação espiritual, com esse amigo tão querido, tão desconhecido, eu falo assim, é simplesmente, ilustre, e iluminado, e deixo um exemplo, muito bom, para todos nós, né? E aí, já que falamos de Eurípides, a gente começa até a entender, o porquê, a ver o encontro, sobre Eurípides e Passalufo, por que que o nosso altivo, se empenhou tanto, nesse trabalho, estimulou tanto, esse trabalho, e aí, Luzia, já que a gente falou um tanto, acerca, do professor Eurípides, a gente quer saber, qual é o tema, do encontro, deste ano? O tema, do encontro, deste ano, nós estamos seguindo, uma orientação, do plano espiritual, da nossa casa, que solicitou, que todos os encontros, repetissem, é o tema, do ano passado, então, ano passado, o tema, do encontro, de Eurípides, foi, Eurípides Barçanufo, e os lírios do campo, mas, assim, quando o plano espiritual, pediu, que nós repetíssemos, o tema, não é simplesmente, repetir, é aprofundar, é ter um novo olhar, em cima, desse tema, então, o tema, desse ano, é, Eurípides Barçanufo, os lírios do campo, um novo olhar, esse novo olhar, que nós colocamos, é o aprofundamento, do tema, dos lírios do campo, se nós fôssemos repetir, esse tema, ano que vem, com certeza, teríamos, mais ainda, conhecimentos, informes, para pesquisarmos, e refletirmos, então, é o Eurípides Barçanufo, e os lírios do campo, um novo olhar, onde nós iremos, tratar, sobre, os lírios do campo, quem são, os lírios do campo, já percebemos, o lírio, como ele é lindo, perfumado, e onde que nascem, esses lírios, não é isso? Então, nós iremos conversar, sobre os lírios do campo, sobre, a confiança, que Eurípides teve, sempre, na providência divina, vamos conversar, da coragem, da fé, de Eurípides Barçanufo, e, vamos trazer, para nós, para os nossos dias, como anda, a nossa confiança, na providência divina, como anda, a nossa fé, então, são esses, esse tema, Deus, que nós iremos, conversar, no próximo domingo. E eu sei, que a essa altura, a gente ficar querendo saber assim, mas como é que se organiza o estudo? Como é que se consegue tanto material? Como é que se trabalha tanto, sobre esse tema, sobre esse encontro, com esse personagem? Como é que é? E aí, a gente quer saber, como é que vocês organizaram o estudo, deste tema? Fala para a gente um pouquinho, que aí, a gente sabendo, como é que foi organizado o estudo, os temas que vão acontecer, com certeza, a gente fica mais estimulado, a estudar, a gente vai entrando no espírito, do trabalho. Explica para nós, por favor. O encontro, está organizado, o estudo está organizado, Deusa, da seguinte forma, nós estamos trabalhando com o tema, como nós já falamos, Eurípio Barçanufo e os líderes do campo, um novo olhar. Então, nós dividimos o trabalho em blocos de ideias, para facilitar as nossas reflexões. Então, nós vamos trabalhar com três temas principais no dia do encontro. Nós iremos trabalhar com a providência divina e o advento dos novos tempos. Nós vamos trabalhar também com o tema A Construção da Fé na Marcha do Progresso. E o tema três, que nós chamamos de A Cereja do Bolo, Eurípio Barçanufo e os líderes do campo. Então, esses três blocos de ideias são para nos auxiliar a reflexão do tema principal, que é Eurípio Barçanufo e os líderes do campo, um novo olhar. Onde nós iremos refletir na compreensão que Deus oferece a todos nós, encarnados e desencarnados, locais apropriados ao nosso adiantamento. Também vamos refletir a importância do cumprimento das leis divinas na evolução do Espírito. Então, são objetivos que nós iremos refletir, alguns objetivos, que iremos refletir no dia do encontro. sobre o mecanismo da construção da fé. Então, se a fé é uma construção, toda construção ela precisa de manutenção. Então, como é construir e manter a fé? Principalmente nos dias que nós estamos vivendo, de grandes aflições. Então, nós iremos refletir, nós iremos conversar sobre esses temas também. e também vamos compreender um pouquinho as diversas reencarnações de Eurípides que nós temos conhecimento. Eu falei um pouquinho porque as reencarnações de Eurípides nós iremos estudar profundamente ano que vem. Esse ano é só uma pincelada, mas olha, gente, está muito bom o estudo, está tudo muito assim, feito com muito carinho e aguardamos todos vocês no próximo domingo porque, como a gente sempre fala, o encontro só se realiza com as experiências de vocês. Aguardamos todos. Uma dúvida que sempre surge nos companheiros é quanto a evangelização. É um dia de domingo. Dia de domingo a gente está, agora a gente está em casa muito, mas dia de domingo de nove a meio dia as crianças estão ali como é que fica a questão da evangelização? Vai haver evangelização? Como é que a gente pode acessar? Evangelização, Deusa? Sim, lógico, nossa, nós não podemos perder essa oportunidade de colocar nos coraçõezinhos ou de relembrar nos coraçõezinhos desses espíritos que hoje estão num corpinho de bebês ou num corpinho de criança, de jovem, mas que são espíritos e que esses espíritos precisam relembrar a história, a confiança, a fé. Então, teremos sim evangelização e Deusa está tão bonito. As evangelizadoras prepararam tudo com muito carinho. Então, como estamos num momento de pandemia, será colocado num site do CELD, www.celd.org.br, os vídeos para cada faixa etária. Então, os pais podem acessar a qualquer hora os vídeos para os seus filhos e acompanhar com eles a evangelização, acompanhar com eles a forma como a evangelizadora com muito carinho prepararam todo o trabalho para os nossos bebês, para as crianças, para os jovens. Precisamos ter muito, dar muita importância, né, Deusa, a esse grupo de evangelização e era uma preocupação de Eurípides Barçanufo e até hoje no plano espiritual ele evangeliza espíritos. Então, vamos ter evangelização sim, Deusa. Bem, com essas informações eu já fico empolgado, motivado, querendo mesmo fazer parte desse encontro. como é que eu posso fazer para participar, já que não vai ser no Leão Deni presencial, eu não posso ir lá presencialmente, como é que vai ser esse encontro? Como é que eu posso participar? A participação, Deusa, vai ser pelo canal do YouTube. Nós não teremos o encontro presencial ainda, então, pelo canal do YouTube do CELD, nós poderemos participar e poderemos participar também com comentários, com perguntas, com dúvidas no chat do YouTube e onde nós estaremos atentos às observações, às dúvidas dos companheiros. Nós pedimos muito que, por favor, participem, porque o encontro, quando a gente realiza o encontro, Deusa, você sabe muito bem disso, é para compartilhar junto com os companheiros as suas experiências, porque, assim, a gente estuda, a gente pesquisa, a gente busca os dados, mas o encontro só se completa realmente no dia, porque quando os nossos amigos encontristas trazem para nós, para aquele termo, suas experiências, é o nosso laboratório, como a gente fala, a gente traz um pouco da teoria e nossos amigos trazem as suas experiências naquele momento e isso enriquece, enriquece muito a todos, a todos mesmo, dinamizadores, apoio, encontrista, todos nós somos, assim, aproveitamos esse momento de reflexão juntos, então podemos participar através do canal do YouTube do CELD. Bem, amiga querida, nós agradecemos muito a sua participação, com toda certeza os queridos amigos, ouvintes da nossa rádio, vão estar felizes para participarem do 31º Encontro Espírita com a vida e a obra do professor Ulrich Barçalufo. dia 23 de maio, domingo, de nove até as doze horas. Muito obrigada, minha amiga, que o Senhor Jesus muito abençoe e que os bons espíritos possam nos inspirar para participarmos deste momento de amor. Muita paz, amigos. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. Legenda Adriana Zanotto Tchau.